Um, dois, três palavrinhas! Não, não, não! Você não pode entrar! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Alguém me bate a porta! Toque, toque, toque! Alguém deseja entrar! É Jesus querendo a casa toda! Sim, senhor! Oh, vem em mim morar! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Alguém me bate a porta! Toque, toque, toque! Alguém deseja entrar! É o mal querendo um lugarzinho! Não, não, não! Você não pode entrar! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Alguém me bate a porta! Toque, toque, toque! Alguém deseja entrar! É Jesus querendo a casa toda! Sim, senhor! Oh, vem em mim morar! Sim, senhor! Oh, vem em mim morar! Sim, senhor! Oh, vem em mim morar! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer 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 Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim E a gente te convida a conhecer O Três Palavrinhas Mini O incrívelzão Mundo Mini Porque o nosso Deus é um Deus grandão Mas cabe lá dentro do nosso coraçãozinho Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com.br Três Palavrinhas Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim 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 Aqui tem um alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonito e gentil Bebê tão bonito e gentil Que forte é o pai polegar A mãe, a rainha do lar O irmão é maior, a irmã é menor Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar Aqui viram alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonzinho e legal Família bem original Família bem original Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Viu galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível Eu sou um soldadinho de Jesus Se fosse eu Um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor Se fosse eu Um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu Um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor Se fosse eu Um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu Um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor Louvaria o Senhor Se fosse eu Se fosse eu Um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Louvaria o Senhor Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se Deus me fez assim, assim vou louvar O trenzinho que caminha pelo trilho Vai depressa até chegar no seu destino Cruza os montes, cruza os vales e campinas Sem o trilho sabe que não chegará Semelhante é a vida do cristão Que tem a palavra no seu coração Ela é o guia para os seus caminhos Como o trilho também é para o trenzinho É preciso na palavra acreditar E em suas promessas crer Para o que Jesus ensinou Podermos viver O trenzinho que caminha pelo trilho Vai depressa até chegar no seu destino Cruza os montes, cruza os vales e campinas Sem o trilho sabe que não chegará Semelhante é a vida do cristão Que tem a palavra no seu coração Ela é o guia para os seus caminhos Como o trilho também é para o trenzinho É preciso na palavra acreditar É preciso na palavra acreditar E em suas promessas crer Para o que Jesus ensinou Podermos viver O trenzinho que caminha pelo trilho Respeitável público É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele Juntinho dEle É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele Juntinho dEle É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Agora chegou a hora de cantar mais rápido É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Anda com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração Anda com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É bom demais! É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração Passarinho, como vai? Pelos ares é subir Nenhum passarinho cai, sem Deus permitir Oh, florzinhas, como vão? Suas cores lindas são Cada uma de vocês foi Jesus quem fez Menininha, como vai? Você vale muito mais Do que as aves, do que a flor Deus lhe tem amor Passarinho, como vai? Pelos ares é subir Nenhum passarinho cai, sem Deus permitir Oh, florzinhas, como vão? Suas cores lindas são Cada uma de vocês foi Jesus quem fez Menininho, como vai? Você vale muito mais Do que as aves, do que a flor Deus lhe tem amor Passarinho, como vai? Pelos ares é subir Nenhum passarinho cai, sem Deus permitir Oh, florzinhas, como vão? Suas cores lindas são Cada uma de vocês foi Jesus quem fez Criancinha, como vai? Você vale muito mais Do que as aves, do que a flor Deus lhe tem amor Deus lhe tem amor Deus lhe tem amor Porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-los sábios para a salvação Mediante a fé em Cristo Jesus Segundo Timóteo 3,15 Dizem a fé em Cristo Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto